Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa, a sua informação sem enrolação. Bom, fluxo do estrangeiro, no dia 7 de maio, os estrangeiros colocaram R$ 100.107.000, para ser um pouco mais exato, saldo no mês continua positivo, R$ 1.611.000, porém no ano negativo ainda em R$ 32.647.000. Bom, o Copom desacelerou a redução do corte da taxa selic para 0,25 pontos, agora estamos com R$ 10.5 e o comunicado da decisão mostra um tom predominantemente duro, com menções ao risco fiscal, mercado de trabalho e também incertezas externas. O pregão sentiu a pressão diante da divisão do placar, com apenas um voto a mais em prol do corte menor, e todos os diretores indicados por Lula a favor de manter um ritmo de meio ponto percentual. O dissenso no Copom acabou gerando dúvidas a partir de 2025, quando o comitê terá a maioria de indicados pelo atual governo. A desancoragem das expectativas acaba pesando também nos ativos e a gente pode ver aqui não só os bancos, sentindo, Banco do Brasil cai 4, Bradesco, Itaú, Bepac, tudo com quedas superior a 2%, mas também as taxas que já voltaram, recuaram um pouco as taxas DI. janeiro de 35 chegou a bater quase 3%, mas também a partir de janeiro de 2028, tudo com alta superior a 1%. O impacto refletiu também no leilão do Tesouro de hoje. NTNF com janeiro de 2031, mesmo com um leilão de volume reduzido por conta do estresse, não vendeu nada pela primeira vez no ano, enquanto o janeiro de 35, leilão com vencimento em janeiro de 2035, atingiu a taxa máxima. O mercado realmente não gostou do Copom com dois votos, de 0,25% do Roberto Campos Neto e também do Guilhem, e o 0,5% do Galito, tá? Tresuris americanos de 2 anos caem 0,52%, de 5 anos caem 0,71%, de 10 anos caem 0,82% e o de 30 anos caem 0,53%. Toda a curva dos Tresuris negativa nesse momento, auxílio-desemprego por lá veio um pouco, mais pedidos de seguro-desemprego, o que também trouxe um tom mais tranquilo em relação ao trabalho por lá, mas aqui realmente o estresse ficou por conta da decisão da política monetária ontem, tá? Minério de ferro em Singapura subiu 0,70%, em Galeã caiu 0,67%. Petróleo nesse momento sobe 0,06% a 7,909% e negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas terminaram sem acordo. Para encerrar, olhando aqui a nossa bolsa, a gente vê o Ibov recuperando um pouco da perda, a mínima foi 127.370%, já conseguiu recuperar quase mil pontos da mínima, mas mesmo assim ainda mantém uma queda próxima de 1%. E o dólar futuro também já se afastou um pouquinho da máxima, mas ainda trabalha com 1,27% de alta, tá bom? Lembrando que amanhã a gente tem IPCA, então provavelmente teremos mais volatilidade ali próximo da abertura e também uma expectativa para os próximos passos, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima tarde, vejo vocês amanhã e não se esqueça, vamos em frente, bem! Tchau, tchau, tchau!